Inscreva-se na TV Palmeiras. Para essa temporada espero o melhor possível, que seja uma das melhores temporadas da minha vida até aqui. Estou trabalhando e vou trabalhar ainda mais para que isso seja concreto. A gente já vem da base assim, ganhando títulos. E ganhando títulos no profissional é mais um privilégio ainda. Tenho certeza que muitos gostariam de estar no meu lugar. Música Sabia que só quem é avante pode participar nas experiências exclusivas com o Verdão? Seja só se avante! Vem pra fã! Aqui o foco é você! Música Música